Vou fazer que nem a Maria faz Respondendo as mamães Só que eu vou responder as perguntas dos papais Vai Eu faço com esses filtros Porque é muito melhor Porque tirou o filtro Derrotado Agora aqui O que? O que? Vai Pergunta por penta Estou me enchendo espelho Ai amor Ai, gostoso